Chora é só mentira, diga o que Não precisa dizer seus planos, porque eu já sei Chora é só mentira, diga o que Não precisa dizer seus planos, porque eu já sei Só venha comigo e segure minha mão Deixa eu te levar pra algum lugar Chora é só saber que eu te amo, não precisa duvidar Mas se tu quiser eu posso matar de mim e te mostrar Chora é só você, vem comigo que eu vou te mostrar Chora é só mentira, diga o que Não precisa dizer seus planos, porque eu já sei Chora é só mentira, diga o que Não precisa dizer seus planos, porque eu já sei Chora é só mentira, diga o que Não precisa dizer seus planos, porque eu já sei Só venha comigo e segure minha mão Deixa eu te levar pra algum lugar Chora é só mentira, diga o que Não precisa duvidar Mas se tu quiser eu posso matar de mim e te mostrar Chora é só você, vem comigo que eu vou te mostrar Chora é só mentira, diga o que Não precisa duvidar Baby você conseguiu me hipnotizar Com essa sua beleza é difícil de explicar Chora é só mentira, diga o que Sabe que tu é a rainha do meu rei Chora é só mentira, diga o que não precisa de mim e te mostrar Chora é só mentira, diga o que não precisa de mim e te mostrar